Cheguei pra conquistar o mundo Você seduz e vai bem fundo A vida é assim e nunca é demais O que mamãe falou não vale mais nada Não vale nada Pega, brinca, leva que é de graça Fica linda que o amor não passa Vem com tudo em cima que eu vou com você Pega, brinca, leva que é de graça Fica linda que o amor não passa